Galera, são exatamente 8 horas da manhã, né? E eu aproveitei pra fazer um videozinho aqui pra vocês Pra mostrar que as estradas aqui do Pará não é brincadeira, viu? Não é pra todo mundo A gente tá chegando aqui já numa parte de lama, ó E a maioria das estradas são assim Galera, nós estamos aqui no distrito de Monte Dourado Eu tô indo pra casa agora, né? Sítio Santa Clara Vocês acompanham aí o canal, já viram vários vídeos lá no meu sítio E nós estamos localizados a 10km de distância do distrito, né? A cidade é Almerim, mas o distrito próximo aqui é Monte Dourado E pra quem ainda não ouviu falar, pessoal O distrito de Monte Dourado, ele foi construído por uma empresa, né? Que é a Jari, então nós estamos aqui no Projeto Jari Uma das maiores empresas de fabricação de celulose Criada, idealizada e criada pelo americano Daniel Ludwig Acredito que seja assim que é pronunciado o sobrenome dele Aí em meado dos anos 80, né? 90, o Daniel, que era um dos homens mais ricos do mundo Ou talvez era o homem mais rico do mundo na época Fechou um acordo aí com o governo brasileiro Pra ceder terras aqui na Amazônia E colocar em prática aí o projeto dele Que era construir uma cidade, né? Fazer plantação de eucalipto E colocar uma fábrica aqui pra produzir a celulose E aí ele fez tudo isso, né? Tirou a madeira nativa Na época a região chamou muita atenção aí de mão de obra, né? Então muitas pessoas migraram aí do Nordeste Maranhão, Ceará, Pernambuco Pra vir trabalhar aqui Então qual era a ideia do Daniel Construindo um projeto desse aqui no Brasil Essa parte aqui é uma parte meio que esquecida pelo governo, né? Aqui tem pouco investimento Pelo difícil acesso Enfim Então as indústrias, essas coisas Todas estão localizadas aí pro sul, né? Centro-oeste São Paulo principalmente Santa Catarina E aí o cara teve a ideia de construir um projeto aqui no meio da Amazônia Porque ele sabia que ia ter facilidade Na questão de mão de obra barata E aí foi o que aconteceu Ele veio, né? Tirou toda a madeira nativa das áreas Com certeza ganhou bastante dinheiro já nessa parte E aí implementou o projeto dele Construiu uma cidade Que a gente... Que é o distrito, né? De Monte Dourado Fez a plantação de eucalipto E mandou trazer de fora, né? Uma fábrica aí pra poder Produzir celulose E essa, galera É um pouquinho da história do projeto Jari É um local que já Já rendeu muito dinheiro, né? Muitas pessoas viajavam pra cá Em busca de melhorias, né? De emprego Só que hoje Tá um projeto sucateado, né? Eu não sei Quando aconteceu isso Mas o Daniel Ludovic O Ludovic Desistiu do projeto Certo? E entregou Aí pro Brasil Hoje É de um grupo aí Que é o Grupo Ossa Mas O que a gente pode dizer É que hoje Tá bastante sucateado, né? Já não é mais como antigamente Tem dificuldades A empresa Ela atrasa o pagamento Né? Mas ainda é um local Bem bacana Bem tranquilo Pra Pra se viver E é isso, pessoal Aproveitei essa Viagenzinha aqui, né? Pequena viagem Pra Olha, galera O bichinho atravessando ali, ó Não sei se vocês viram aí Mas atravessou dois bichinhos aí Na hora que eu tô fazendo o vídeo E aí eu queria Contar um pouquinho da história aqui Do Da minha região Né? Do projeto Jari É um projeto bem conhecido Eu não Sei bem Não tô lembrando bem bacana a história Pra contar pra vocês Mas É muito conhecido Se vocês tiverem interesse Pra conhecer a respeito da história Do projeto Jari Né? Uma das maiores empresas de celulose Do mundo Já foi uma das maiores Empresas de celulose do mundo Hoje a gente Tem a Suzano aí Que tá Tomando de conta aí Desse ramo, né? Celulose Mas aqui Nessa região Nós já estamos aqui Na divisa do Pará com o Amapá Quem sustenta aqui Mesmo ainda em Com toda a dificuldade Que a empresa tá passando Ainda quem toma de conta Aqui da região Em questão de empregos E faz o dinheiro Girar na região É a Jari Jari celulose E aí galera Se vocês quiserem Entender mais um pouquinho Da história Eu posso até fazer Um outro vídeo Contando pra vocês Mostrando um pouquinho Do distrito Né? Um distrito assim Baseado Baseado assim Totalmente na cultura americana Né? O estilo das casas Então O cara Ele tentou Construir um pedacinho Dos Estados Unidos Aqui no meio Da Amazônia E ele conseguiu Né? Ficou um projeto Bem bacana Bem organizado Bonito Né? As pessoas Trabalhavam na empresa Tinha direito a casa Você não pagava Nem o aluguel Não pagava A água E nem pagava A energia Tudo era por conta Da empresa Só que aí Eu acho que do meio Pro fim aí O projeto não deu muito certo Porque Ele queria que o governo brasileiro Cedesse as terras De uma forma definitiva Né? O governo brasileiro Não aceitou Porque aí um estrangeiro Ia ser dono de Praticamente uma cidade Né? Praticamente não É uma cidade Ele ia ser dono da cidade E isso aí Não seria algo viável Pra o Brasil Né? O cara mandando Em terras brasileiras E aí Aconteceu que teve um Desentendimento Entre Ele e o governo brasileiro E ele acabou desistindo Do projeto Ainda tinha mais coisas Aqui para Para ele construir A ideia era Fechar O rio, né? Que faz a divisa aí Entre Pará e Amapá E construir uma barragem Pra Gerar energia E alimentar a cidade Que também foi construída Por ele Né? O distrito De Monte Dourado Mas aí Esses projetos Não saíram do papel Ele Desistiu, né? E acabou que o projeto Aí ficou Em mãos brasileiras E aí Depois que Que o grupo brasileiro Assumiu A gente tá aí Nesse Passando por Esses perrengues Tá bom, galera? Olha, pessoal Eu tô chegando aqui Numa área De plantação De eucalipto Aí fica mais ou menos Dependendo da área, né? Fica aí mais ou menos Quatro a cinco anos Pra ser cortado Esse eucalipto E aí Depois de cortado Eles levam pra Pra fábrica Pra poder fazer a celulose Hoje a fábrica Produz a Celulose solúvel Eles vendem pra Pra Europa, né? Europa e Estados Unidos China Ainda Tem uns clientes bons aí, né? E aí Recebendo em dólar E euro Dá um bom dinheiro Galera, então Esse foi o nosso vídeo De hoje Tá? Só pra gente mesmo Bater um papo aí Conversar um pouquinho Espero que vocês tenham gostado Se você tá chegando No canal agora Aproveita aí Pra se inscrever no canal Deixar o like no vídeo Se você já é inscrito Peço também Que você não esqueça De deixar o like Tá bom? E galera Não esqueçam aí De ativar as notificações Pra que toda vez Que eu postar um vídeo novo aí Um vídeo lá do sítio Trazendo alguma dica bacana Né? Ou algo do tipo Você seja aí notificado Seja alertado Pelo YouTube Tá bom, galera? Até o próximo vídeo Fique com Deus Valeu